Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje para o nosso vídeo passo a passo a gente vai fazer um centro de mesa, ele é bem legalzinho. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês igual eu faço em todos os começos de vídeo, por quê? Eu estava fuçando no meu celular e eu achei os vídeos e eu falei, nossa não postei, vou postar. O aniversário do chefinho já passou, ele fez um aninho, coisa gostosa. Eu deixei um trechinho das fotos de que eu fiz lá no Face, vou deixar aqui na descrição, quem não segue, corre lá, segue, porque cada rede social é uma coisa diferente, a Tami está no Twitter, a Criatividade Tami está agora no Instagram também, vai lá que tem várias fotinhos bonitinhas para vocês se inspirar, ver os produtinhos que tem na loja, a Criatividade Tami também tem loja, hein? Vai lá espiar. Então, aí a gente vai fazer hoje um porta, não é porta, um centro de mesa, é tanta coisa, gente. Vou deixar aqui na descrição do vídeo que vai ter um monte de passo a passo, na verdade um monte não, né? Porque foi uma correria que só, fui eu para fazer tudo, então vocês já viram, né? Postar vídeo, arrumar a casa, cuidar de criança, socorro! Mas vou deixar aqui na descrição que eu fiz algumas coisas com vocês, quem sabe o próximo ano eu faço bem antes, acho que eu vou começar de agora, vai já postando um vídeo para inspirar, assim, porque dá para fazer em outros temas, é bem legal, é personalizado e também com EVA, que também não sai muito caro, tá bom, gente? Aliás, isso é baratinho. E outra, tem um centro de mesa que você pode pôr recadinho, e quando todo mundo leva o centro de mesa para casa e embora, então vai ser bem útil, não é? Então vamos lá, se você quer aprender, vem comigo fazer! Esse daqui é os materiais que a gente vai utilizar, esse daqui é o telefone, eu vou fazer verde, EVA verde, dois retalhinhos, que é para fazer em cima e embaixo, um centímetro de EVA de glitter e o personalizado. Esse daqui é papel fotográfico, ó, como eu já falei para vocês, ele briga, é show de bola! E é um aspiral de foto, de recadinho. Esse daqui, ele vem assim, grandão, então eu vou tirar uns dois dedos, já vou quebrar aqui, ó, para ele não ficar grande. E vai ficar assim, tá vendo? Aí vocês escolhem o tamanho que você quiser. Antes da gente começar, primeiro você vai pegar o seu papel celofone para ficar mais rápido, ele vai vir assim, você vai dobrar ele, vai dobrar de novo. Ele é meio ruimzinho de cortar. Aí você vai medir uns quatro dedinhos, ou do tamanho que você quiser, aqui eu estou fazendo uns três a quatro dedinhos, e vai cortar. Aí, tá vendo essa parte aqui, ó? A gente vai cortar para deixar todos soltos. Eu tentei fazer redondo, mas redondo, além de ser ruim de cortar, gasta muito material, você perde muito. E o outro lado também. Tá vendo que ele não fica perfeito? Não fica um quadradinho perfeito, mas não faz mal. Esse daqui já é mais pequenininho, tá vendo? Esse daqui acho que é três dedinhos. Esse daqui é quatro. Aí você vai fazer isso, vai fazer um montão, dependendo da quantidade, né, de centro de mesa. E você vai fazer. Agora a gente vai pegar a latinha. Você vai pegar um pedacinho de isopor. Esse daqui eu cortei com aquele cortador de isopor elétrico. Mas você pode colocar o isopor assim, medir assim no fundinho da latinha, e ir cortando com estilete. Tem que ficar com cuidado, tá, pessoal? E aí ele tem que ficar assim, ó. Ele tem que entrar aqui, tá vendo? Para a gente tampar o buraco. Aí você vai esperar secar a cola... Esperar esquentar a cola quente mais bem mesmo, ó. Encaixa. Não encaixa muito, tá vendo? Rente. Aí vai esperar esquentar bem a cola quente para a gente colar. Aí você vai pegar a sua cola quente e vai passar aqui, dos ladinhos. Ela derrete o isopor. Então você pode fazer uns pontinhos, quatro pontinhos assim, ó. Mas bem devagarzinho. Aí você afunda o biquinho dela. Faz um buraquinho e enche de cola quente. Não precisa ser muito não, tá? E passa nos lados. E aí espera secar um pouquinho. Enquanto ela seca, a gente vai fazer o lado da lata. Vai passar um pouquinho de cola quente. Aí você vai levantar o EVA e passar no restante. Colou, a gente corta. Bem rente. A latinha. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado, mas não pode fazer muita força, tá? No caso do isopor. Você cola o meio. Vai colando as beiradas. Vai colar tudinho. Depois é só cortar. Agora que a gente já fez os dois lados, você vai fazer o seguinte. Ó. Esse daqui, a gente só até descolou. É o lado da... Da latinha. Então, pra você não perder ele, você dá um pontinho pra marcar. Que vai ficar os dois lados iguais, né? Você vai pegar o EVA e vamos passar dos lados aqui. Pra isso, eu prefiro a cola instantânea. Mas pode ser cola quente também. Aí você dá uma espalhadinha em cima e embaixo. E passa... Tá vendo? Esse daqui... Eu sempre deixo um pouquinho a mais, um pouquinho em cima e embaixo. É pra sobrar mesmo. Aí, aqui, você não precisa passar tudo. Você só passa um pontinho e vai intercalando no meio. E vai puxando. Bem puxadinho. Ó. Finalzinho. A gente vai pegar a tesourinha de picotar de dentinho. Pra dar um acabamento mais bonitinho. Cortar. O EVA. E aí, você vai passar. Lembrando sempre, gente, de bater, tá? A folhinha, pra ela não entupir. E tire o excesso. Beleza. Ó. Tá vendo? Tem que marcar. Porque os dois lados ficam bem igualzinhos. Senão, você vai perder. Aí, você vai pegar o seu retalhinho de EVA. Vamos fazer uma casinha aqui. Vamos enrolar. Na pontinha. Ó. Tá vendo? Vai enrolando. Aí, você deixa na... Não, esse daqui não tem medida. Você deixa na largura, na grossura que você quiser. Aí, se ele ficar assim, você só corta. Pra ficar certinho. Tá vendo? Aí, você vai colar no meio. Com cola instantânea mesmo, ok? Porque a cola instantânea é mais rápido. Tá vendo o acabamento aqui, ó? O de cima vai ficar feio mesmo. Mas, vai tampar quando a gente colocar... É... O celofone vermelho. Tá vendo? Então, vamos lá. Aí, você coloca. Veio lá no meio. Agora, você vai pegar o seu personalizado. Vai medir aqui assim. Deixa eu ver o tamanho desse daqui. Oi, mãe. Que tampou. Ó, sete altura e vinte comprimento. Oi. Pausa pro bebê. Vamos lá. Agora, você vai pegar o personalizado. Vai medir aqui no meio. Vai sobrar sempre um pouquinho aqui atrás, ó. Aí, você vai ajeitar pra ver como vai ficar. E vai colar. Lembra sempre de colar bem as pontinhas. Você vai colocar aqui na borda. E aí, como ele já tá fixo, não tem como errar. Você vai fazer um pontinho no meio. E colar a outra bordinha. Ó. Agora, você vai pegar... Você vai pegar... É... Um centímetro que a gente cortou do EPE de glitter. E vamos colocar na parte de baixo. Igual o da latinha surpresa. Esse daqui, gente. Ó. Vai colar aqui a pontinha. Aí, você vai girando e colando aos poucos. Aí, você pode colocar ele assim na mesa. Pra você não errar. E vai colando a parte de baixo. Não precisa ser todos, não. Você pode ir dando pontinhos assim, ó. Acabou lá no final, você tira o excesso. Faz a mesma coisa na parte de cima. Ó. Já fixamos. Agora, você vai usar cola quente. Você vai pegar o... É... Esse que a gente fez de papel silofone, o quadradinho. O que você vai fazer? Dobrar. Pra cá e pra cá. Aí, ele vai ficar assim embaixo. Tá vendo? Fazer de novo pra vocês verem. Tá assim. Vai dobrar e dobrar e virar assim. Pra ele... Não... Ó, gente. Não faz mal que fique torto ou que... Porque isso não interfere. Tá vendo? É pra ficar bem espalhadinho mesmo. Dobra. Dobra. Vira. E a parte de baixo... A parte de baixo... Você vai pôr um pouquinho de cola quente. E vai fixar aqui. De novo. Mais uma. Você vai pegar, girar... E virar. Aí, a parte de baixo... Você vai fazer um pininho de cola... E vai espalhando. Às vezes, você tem que segurar a cola um segundinho. Um segundinho só. Pra poder fixar. Como, às vezes, a cola tá bem quente... Ela... Acaba saindo. Aí, você... Coloca. Segurou, puxou. Tá vendo? Vai fazendo. Até chegar... Até encher. Até encher não. Até encher. E os que ficaram assim... Tá vendo? Que uniu. E só cortar no meio, gente. Então, não tem... Como eu falei, não tem uma medida certa. Esse daqui eu vou medir mais ou menos... Ficou... Seis e meio. Por cinco e meio. Mas, vocês podem medir aí do jeito que vocês... Querem, porque pode ficar maior ou menor. Vamos fazer em tudo aqui. Vamos encher. Então, vamos lá, gente. Eu dei uma adiantada aqui, porque senão a gente... Ia ficar no vídeo muito tempo. Ó, como tá ficando. Tá vendo? Tá vendo? Tem as partes das beiradinhas. Vocês podem ir enchendo mais. Sempre fazendo o mesmo esquema. Na pontinha. E você puxa aqui, ó. E encaixa. Segura. Arruma. Pode ser com um crepom? Pode. Mas vai ficar apagado. O celofone, ele brilha. Então, ele vai dar um destaque, né? Pra... Pro centro de mesa. Também, se você não quiser colocar esse porta-recadinho, também não precisa. Mas eu acho legal, porque depois a pessoa pode usar. Sempre leva um centro de mesa, né? Pra casa. E esse daqui vai ser uma... Como se fosse uma lembrancinha útil. Porque depois a pessoa vai usar como recadinho. Nesse daqui meu, eu vou escrever à mão mesmo. Um recadinho de obrigado pela presença. E colocar aqui. Aí, ó. Esse daqui, tá vendo? Não aparece o nosso meio. Esse daqui eu fiz muito grande. Mas também não faz mal. Vai fazer a mesma coisa. Aí, quando você for colocar, você sempre puxa um pouquinho e encaixa. Tá vendo? Já vai sumindo. Não pode colocar direto. Tem que puxar. Porque senão vai grudar a cola quente no outro. E vai ficar bem fininho. Tá vendo? Mas senta. Viu? Sumiu tudinho. Aí, se você quiser tampar a parte de cima. Você abaixa. Coloca um pinhinho de cola aqui. Em volta. E aperta ele pra cá, ó. Já era. Já era. Sumiu. Tá vendo? Não dá pra ver nada. Olha que legal. Ficou bem bonitinho, né? Aí, se você quiser encher mais, você vai enchendo bem nas bordas. Ainda tem uns que estão em espacinho. Tá vendo? Mas o meu vai ficar assim também. A minha cor vai ser verde e amarelo. Porque o pano, pano não, né? A toalhinha da mesa vai ser essa daqui. Ela é de folipropileno e de plástico. Aí, eu achei que ia combinar um amarelinho e um verdinho. Pra destacar. Mas você pode adaptar aí pra sua festa. Tá, gente? Se gostou, dá um joinha aí. Me conta no comentário o que vocês acharam. Ó. Que pouco, gente. Lembrando que, se você quiser que dure mais. Sempre o EVA de glitter, ele vai soltando aos poucos. Dependendo de como a pessoa vai mexendo. Então, você pode passar uma camadinha de cola. Só passar um pouquinho de cola. Se espalhar com o dedo mesmo. Ou com um pincel bem macio. Eu gosto de usar esse aqui, ó. Esse é da Condor. Da linha Tórae. Tórae. Eu acho que é fora aí que eu te falo. O número é 14. Ele é bem macio, ó. Aí, você passa a cola aqui. Espalha bem. Aí, ele dá a dera e vai secar. E quando seca, fica transparente. Não dá pra ver. Aí, forma uma película protetora. E quando você passar o dedo, não vai sair. Vai durar muito mais. Legal, né, gente? Dá um joinha aí. Coloca nos comentários o que achou. Até a próxima. Beijocas. Gostaram do vídeo, gente? Então, dá um joinha aí. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam que eu amo. De verdade, eu amo ver os recadinhos que vocês deixam pra mim. Sempre que der, eu dou uma curtida. Então, vamos lá. Ó. Coisinha linda. Esse tic tac aqui do meu cabelo é com grampo. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, ó, ó. Ai, que fofo. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo que tenho ensinando. Beleza? Beijocas. Até o próximo vídeo. Aquela baguncinha ali, tá? Só pra vocês saberem, é do chefinho. Tic tac. Tic tac. Tic tac. Tic tac. Tic tac. Tchau.